Quero ver se a gente formula alguma proposta, algum projeto que possa dar condição da repitalização. Não há como mais conviver com o assoreamento, com a degradação das margens do rio São Francisco, a morte dos seus afluentes. Transposição sem repitalização não vai acontecer, então tem que se pensar na repitalização e também na repitalização não só dos rios tributários, mas das nascentes também. Ele chegou num momento agora que o Governo Federal, a Codevaspa, o Ministério da Integração, o próprio Exército pode ser integrado nisso. Se for do consumidor, nós estaremos aqui abertos também para discutir todas essas questões, no momento inclusive que o consumidor tem, aqui ou ali, aumento de preços que não estavam previstos para 2015.